Olá, que tal? Oi, gente! Olha só que bacana! Hoje eu estou aqui com essa lindíssima, com a mamãe do Davi Luca e também do Valentim, que você estava para chegar, né, Carol? Sim! Carol Dantas aqui, vamos bater um papo super legal, que a gente tem até, acho que, histórias de vida muito parecidas, né, com filhos de idades diferentes, e a gente vai bater esse papo, porque por mais que eu esteja nesse meu momento de licença maternidade, eu tenho muitas dúvidas, e a Carol já é uma mãe experiente, e também, eu acho que ela está revivendo tudo isso, então eu vou tirar as dúvidas com ela e vai ser muito legal. Sim, vamos conversar bastante hoje. Carol, eu estava vendo que você foi mãe do Davi Luca com 17 anos. 17. E foi sem querer ou foi uma gravidez planejada? Não, foi sem querer. Com 17 anos eu acho que a gente não planeja nada. Não, foi sem querer mesmo. E como que foi isso, assim, você ser mãe aos 17 anos? Ai, não foi nada fácil, mas a gente aprende, né, eu acho que quando a gente engravida e, eu acho que mais quando o filho sai de dentro da gente, a gente já, parece que cria um instinto de mãe, e aí a gente tenta levar, mas não é fácil. Você teve ajuda da sua mãe, da sua família toda? Sim, tive, mas você com 17 anos, você quer fazer outras coisas, você não quer ser mãe. Então, você quer, na verdade, brincar de... Eu sou contra as bonecas. Eu só posso fazer me contar. Não dá pra seguir. A Rafa assiste o meu canal. Filho, eu gosto de ficar de barro, entendeu? É. O boneco é real. Ai, já vou parar e ir aqui no canal. Ai, só esqueci o que eu ia falar, gente, agora. Tão novinha, né, você, de repente, você sabe que você tá grávida, assim. Não foi uma gravidez planejada, né? Não, não foi nada planejado, né? 17 anos não... Você não tem tempo pra planejar nada. Esse plano. Mas, não, a gente acaba se adaptando com tudo. Eu queria estudar, queria fazer outras coisas, porque 17 anos eu tava terminando o terceiro colegial. Então, já tava pensando em faculdade, aí tive que dar uma pausa nisso tudo pra ser mãe. E agora, Davi e Luca, quem escolheu esse nome? Eu queria Davi. E o pai dele, Luca, né? E jogador de futebol. Tem que mostrar que o filho tem nome de jogador de filho e de jogador de futebol, né? Um nome composto, uma coisa meio diferente. Aí ficou Davi e Luca. Ai, eu aceitei o Luca. Muito bem. Agora, como foi a gravidez? Você teve uma gravidez tranquila do Davi? Não, a gravidez do Davi e Luca não foi tranquila, até porque eu tava com uma cabeça... Era muita novidade. Eu descobri que eu tava grávida dele com 3 meses e meio, quase 4, porque eu menstruava. E... E aí eu tive perda de líquido e ele nasceu de 34 pra 35 semanas. Então ele nasceu... Ah, pequenininho. Antes. Foi Cesária? É, Cesária. Agora, o Davi teve muitos ciúmes quando você começou a namorar o Vini, porque vocês sempre foram muito grudados, né? A gente vê que é uma relação muito linda, assim, sua com o Davi, de muita cumplicidade. Ai, então, o Vini sempre foi de querer conquistar mais o Davi até do que me conquistar. É, me esperta, hein? E a gente tinha acabado de voltar pro Brasil, então, assim, ele conquistou o Davi bem nessa fase que o Davi tava meio se sentindo sozinho, assim, né? E ele brinca muito com o Davi, dá muita atenção pra ele, conversa, o Davi gosta de conversar, e... Então, a gente não teve problema nenhum quanto a isso. Foi bem legal. Você ficou quanto tempo lá? Quase 4 anos. Quase 4 anos? E aí, por que você decidiu voltar pra cá? Então, eu amo o Barcelona. Amo o Barcelona. Tenho muita vontade de voltar pra lá, mas eu não... Como lá eu tava como estudante, eu não tinha passaporte espanhol, nenhum, algum pra ficar lá certinho, assim, tinha que ficar fazendo sempre algum curso, eu falei, vou voltar pro Brasil, vou tentar com as minhas próprias pernas fazer, dar um jeito de voltar, e se der pra voltar, voltei. Aí comecei a ver as coisas e comecei a namorar o Vini, e por acaso, fazer com o Vini, ele é espanhol. Ah, é verdade? Sério? Que legal. Ele nasceu lá? Não, o vô dele. Ai, que bacana. O vô dele veio pro Brasil por navio, fugindo, assim. Qual a diferença que você vê dessa gravidez do Davi pra do Valentim? A do Davi, querendo ou não, é meio triste falar isso, mas eu tava triste, não tava feliz de estar grávida. Então, eu não curti minha barriga, eu não curti estar... Eu não me amava grávida. E agora eu me amo, eu fico me olhando no espelho, ele gosta de estar aí. A gente se sente plena, né, maravilhosa, né? Na do Davi, eu não saio de casa. Sério? Fiquei em casa, eu ia pra casa de tias minhas, assim, porque todo mundo queria ver quem era eu, queria ficar me olhando. Às vezes tinha gente na frente do prédio. E agora você, com essa gravidez, Valentim, esse nome, quem que escolheu? Ai, olha, esse nome foi assim, a gente tava entre três nomes, era Joaquim, Valentim e Romeu. Ai, fizemos um sorteio. Mentira. É, foi. Porque eu não queria Valentim, na verdade. Sério? Só que o Davi e o Vini queriam Valentim, mas eu falei, tá bom, então vamos fazer um sorteio, o Davi tira, e aí vai ser. E aí caiu três vezes no Valentim. Aí eu falei, ah, então tá bom. Você ainda fez ele sortear em três vezes, pra eu ter a certeza. E você costuma inserir o Davi em tudo? Porque eu vejo que, por exemplo, o quartinho, que você, eu vi lá no seu Instagram, você falou que o Davi que escolheu tudo ser do dinossauro. Sim. Como que você faz pra controlar os ciúmes? Ele tá sentindo? Então, ele não tá demonstrando ciúme por enquanto, mas a gente tá se preparando pra um possível ciúme, né? Porque eu acho que é normal. Normal. Mas eu tô tentando colocar ele dentro de todos os assuntos do Valentim. Então, ai, qual roupa você acha que ele tem que sair da maternidade? Aí, às vezes, eu nem caracava. Ele fala, caracava. Na hora você muda, na hora. A mala da maternidade, ele viu o que eu tava fazendo, ele, ai, deixa eu ajudar. Ele bagunçou tudo lá. Ai, sai. Mas vem cá, como que você fez, pra falar nisso, a mala de maternidade? Você recebeu uma listinha do que tinha que colocar? Eu fiz a lista. Como que foi? Tô fazendo, eu fiz a lista do que o hospital tava mandando. porque na dor da via, minha mãe que fez. Sério? Minha mãe se empolgou. Mentira. No outro dia, ela me ligou e falou assim, você colocou pijama? Pijama? Não. Pro neném? Ai, não, tem que trocar. Mentira. Mentira. Vou te dar uma dica, então, porque eu acabei de sair. Tomar banho dia sim, dia não. Nem é todo dia. Entendeu? Mas roupinha trocava todo dia. Eu vou te falar, eu tinha 29 anos, né? Quando eu tive a Rafa. Mas... Ah, não. Um pouquinho mais. Deixa eu pedir 29. Minha mãe. Vem, 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 vem. Eu tinha... Fica quieta, Pani. Eu tinha 29 anos quando eu tive a Rafa. Não, eu tinha assim, eu era 9... Não, é. Eu era 9 anos quando eu tive a Rafa. Eu nem tô lembrando quantos anos eu tinha. Eu não lembro de nada e assim, eu era muito imatura. Entendeu? Eu tinha idade, mas não tinha maturidade. Então, eu acho isso. Eu esqueço tudo. É. É muita novidade. Muita novidade. Você tá com quanto tempo agora? 36, amanhã. 36 semanas. E aí, você vai tentar parto normal ou cesárea? Ah, é assim, olha. Vou ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Entendeu? Não quero ficar milhões de horas tentando. Mas se já tiver lá também, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar... Vou deixar no monte de Deus. Agora, a mala de maternidade, você falou que você teve a listinha que coloca, aí tem que colocar... Eu não sabia que tinha que colocar tipo, luvinha, borrinho, meinha. A luvinha que eu não sabia. A meinha eu sabia. Aí tem... Mais a... Eu sabia que tinha aquele negócio mijão, o bode... Então, esses nomes também, mijão. Muito diferente, né? Tinha que botar no Google. Mijão. Sério? É, mijão e um outro... Tem um pano que você coloca... Coeiro. Coeiro? Não, coeiro você põe pra... Eu tô aprendendo também agora. Você coloca pra trocar. Não sabia o que era? Também, então... Eu também não. Falava pra mim, coeiro era o mijão. O mijão era o coeiro. É pra trocar? O coeiro é aquele que você põe em cima do trocador. Aquele aqui é o paninho de arroto. Ah, achei que era pra cobrir o coeiro. Não, aquele pra cobrir é o saco de dormir, não é o saquinho? Ai, gente... Não é isso? O que que é? Ah, as brancas estão falando que não. Ela tá aqui assim, ó. O que que é? Então tá, coeiro pra você, a fraldinha, e pra mim o coeiro era aquilo que você põe no trocador. Já não sei. É, a gente pode usar pros dois, né? É. E aquele saco que você põe pro nenê dormir, como chama? É o saco de dormir. No Moisés. Ah, o Moisés não. Ah, o Moisés. É uma... Não, não, mas o saco de dormir que você põe quando a nenê tá com frio dentro. E aí que carrega. Não, o negócio que você põe... O saco de dormir. Ah, o saco de dormir. Então, o saco de dormir, essas coisas tudo é nome diferente, né? Da nossa época. É, muito diferente. Eu não sei também se já era esse nome, a gente que não sabia. Esse tipo aqui pra mim é fraldinha. Fraldinha, é. Agora, uma coisa que eu tenho que te dar uma dica, não sei se me deram essa dica, uma coisa que eu posso dar dica pras mamães, é... Quando a gente, como a gente fica menstruada durante 40 dias, sangrando, né? Durante 40 dias depois, me deram uma dica de comprar uma fralda na farmácia, que é um fraldão mesmo pra isso. Então, assim, em vez de você levar calcinha e tal, você põe essa fralda, que daí é uma coisa que você acabou, joga fora, entendeu? Você não precisa ficar lavando e tal, não sei o quê. E não fica aquele incômodo do modo de, de repente, vazar e tal. É muito legal. É, eu comprei um absorvente grande, mas eu vou... É, você tem uma calcinha mesmo. É muito legal de fralda. Legal. É bem bacana. Agora, vem, fala uma coisa. O que você espera do seu marido, assim, que ele seja pra você nessa fase do puerpério? Puerpério. Você sabia que existe isso também? Também é uma palavra nova. Meu, pra mim é um palavrão. Olha, eu espero que você me ajude muito. Agora, Carol, eu tenho visto no seu Instagram vários momentos, assim, você cantando, tem aquela voz doce, gostosa. Você, por acaso, começou a cantar quando você engravidou do Davi ou pra ele quando pequeno? Quando surgiu essa vontade? Não, eu canto... Eu cantava na igreja faz muito tempo, com uns 10, 9, 10 anos eu comecei a cantar. Mas na do Davi, eu cantava muito pra ele, porque, na verdade, eu chorava muito na gravidez dele, principalmente no banho. Sério? E tal, no banho eu chorava, assim. Era... Ah, eram os hormônios, né? Uma novinha, com muito hormônio. E eu tinha uma música que eu contava pra ele muito e ele ama essa música até quando ele tem algum pesadelo, alguma coisa que tem, ele fala, canta aquela música pra mim, ele fala. Que bonitinho. Qual que é? É uma da Rebecca Nemer, né? Você agora pro Valentim, você canta pra ele? Canto também, falo muito com ele, reclamo muito, às vezes, da vida, assim. Ai, filho, não quero saber. Parece uma louca, até, às vezes. Reclamando, falando. E tem alguma música agora que você tem cantado pro Valentim que vai ser a música que você acha que vai ser pra vida dele? Tem uma música que eu também não lembro o nome, mas é uma música que tá bem conhecida. Ela é bem conhecida pra... acho que nove meses, né? Não sei. O nome da música. Que fala da maternidade também. Ah, eu lembrei. A da Rebecca Nemer se chama Herança. É linda, principalmente você que tá grata. Ah, é? Daí vai chorar ou chororou? É linda, é linda. E agora a outra eu não lembrei mesmo, gente. Mas quem é que canta? Você também não sabe? Não lembra. Entendi. Até o final do vídeo. Se ela lembrar, no próximo vídeo ela conta pra vocês, tá bom? Então, Carol, eu queria te agradecer demais, só que a gente continua esse papo gostoso, porque muitas pessoas mandaram através das redes sociais perguntas pra você. E aí no próximo vídeo ela vai responder tudo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, deem muitos likes, compartilhem e a gente vai ficar aqui no nosso papo. Isso aí. E aí até a próxima semana vocês vão descobrir todos os segredinhos da Carol. Beijo, gente. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.